Esta Feira do Livro é a matriz de todo o festival. Tudo começa aqui, tudo acaba aqui. No fundo, é um local onde as pessoas têm o seu encontro pessoal com os livros. Esta Feira do Livro procura repetir, mas antes de mais recriar, a Feira do Livro de Cascais, que ocorreu e tem ocorrido durante muitos anos. Mas acho que quem vem cá se apercebe que isto é algo muito diferente. Não só porque toda a lógica dos standes é muito aberta para as pessoas entrarem, experimentarem os livros, consultarem, ver, como também pela presença de um conjunto de atividades culturais que também vão acontecer aqui no espaço da Feira. A Feira do Livro é a iniciativa que abre o Festival Internacional de Cultura. O que é que as pessoas podem esperar deste festival? Podem, acima de tudo, viver cultura, sentir cultura, respirar cultura, vir nestes 10 dias e viver intensamente todo um conjunto de manifestações de ordem cultural em que é um festival de cultura e, neste caso, também um festival internacional, mas que reforce muito este enorme património que nós temos, que é a língua portuguesa. É uma ótima iniciativa. Nós, normalmente, quando pensamos no verão e pensamos em festivais, associamos a bandas, cerveja e coisas com bungee jumping. Neste caso, é uma Feira do Livro e é sempre de louvar haver uma iniciativa destas, ainda por cima, numa vila que tem uma tradição cultural bastante forte e que continua a incrementá-la com este festival. Espero que as pessoas aqui da zona visitem a Feira e, depois de visitar a Feira, durante a noite, o fim do dia, assistam aos debates que vai haver. Mais de 100 eventos em simultâneo. 100 eventos durante estes 10 dias, em vários espaços, são pessoas que são realmente interessantes no panorama internacional.